Música Estamos de volta e agora é hora de conferir tudo o que rolou no coquetel de lançamento da 27ª Festa do Peão Boiadeiro de Americana. O evento aconteceu no Americana Hall e vai começar tudo de novo. Música E vai começar tudo de novo, 27ª Festa do Peão Boiadeiro de Americana. Beto Larr, presidente. Beto, muita emoção, 27 anos de muito sucesso. Com certeza, a gente está aí após a apresentação do nosso coquetel. A gente está feliz, o objetivo nosso sendo cumprido, os parceiros estão aqui. E mais uma vez vamos à luta, né? De 9 a 23, nesse parque de eventos que foi cada pedacinho construído com muita luta, muito suor e ajuda de todos. Quando eu digo assim que a gente conseguiu, foi porque todas, né? A imprensa, autoridades, patrocinadores, todos de modo público, principalmente o público, fez a gente conseguir esse espaço. Porque hoje nós estamos num passo de um milhão de metros quadrados, destinado a um evento que significa hoje o segundo maior no gênero do país. 27 anos aí, a cada festa que passa, a cada edição que passa, o sucesso é sempre maior. Eu imagino que a responsabilidade de vocês também acaba crescendo. Para você é sempre uma emoção diferente? Com certeza, cada festa é uma festa. A gente trabalha incansavelmente, nunca conta que ela está pronta. Sempre buscando o melhor, sempre fazendo o melhor e contando sempre com a ajuda de todos para que ela se realiza. Como eu já disse, a gente trabalha, mas quem faz a festa mesmo é o povo e vocês da imprensa, autoridades, patrocinadores, nos ajudando muito. Legal, obrigada, boa festa. Eu que agradeço. Está preparado? Com certeza. Bom, gente, está chegando aquele momento que todo mundo espera ansiosamente em Americana. Durante todo o ano a gente se prepara para a festa do Pião Boiadeiro de Americana. Pé Meneghel, pé, muita expectativa para essa vigésima sétima festa? Com certeza, expectativa muito grande aí. Começando hoje, o putapé inicial, o lançamento aqui, mas com certeza aí o povo de Americana e da nossa região gosta muito da festa de Americana. Eles sempre vêm nos prestigiar e eles que fazem a festa, eu sempre digo, a gente monta picadinha e eles fazem. Com certeza vão estar aqui conosco mais uma vez para que nós façamos a vigésima sétima e uma grande festa também. Pé, sobre a programação da festa do Pião, a gente tem já programado o desfile dos cavaleiros que acaba sendo o começo de tudo, na verdade, né? Como é que vai ser esse ano? É, com certeza. No dia 9 é o desfile. Aqui no estacionamento vira uma outra festa. O povo com a caminhonete, chugasqueando. E depois, mais à tarde, vem para dentro do Recife para ver o show. E esse ano a novidade é que nós vamos abrir o camarote também, já no dia 9. E isso é para ajudar também o andamento da festa. Que eu sempre digo, a festa devia começar no segundo dia em diante, mas não tem jeito. Então, a gente antecipar, é melhor para o clube, para acelerar a estrutura para que esteja pronta e para os barraqueiros também. Tá certo. Muita novidade para essa festa esse ano? Com certeza. Pode vir que vai ter bastante novidade. Com certeza. Obrigada. Obrigado a vocês. Olá, do Marcos Cavicchioli, representando o supermercado de São Vicente. Novamente parceiro da festa do peão boiadeiro de Americana. Marcos, conta para a gente como é que se iniciou essa parceria. A gente começou em 2008, né? Quando o clube procurou a gente, eles estavam até pensando em parar com o domingo e propuseram uma parceria aí para o São Vicente vir com eles na festa e fazer uma ação. E tentamos achar uma alternativa para viabilizar essa parceria e falou sobre os ingressos e tal. Começamos, né? Começamos, né? Criamos aí o Domingo da Família com o ingresso subsidiado. Na época eu lembro que o ingresso acho que era R$ 4,00 e foi um sucesso absoluto. Toda vez que eu me lembro até me emociono no Domingo Chuvoso, acho que o show do Bruno e Marrone. Mais de 30 mil pessoas no domingo que o pessoal estava querendo até parar com a festa. Então realmente foi muito legal. O gostoso dessa parceria é isso, né? A gente consegue conciliar a divulgação da nossa marca no evento importante, apoiar o evento, divulgando também o evento nos nossos veículos e de contrapartida ainda colaborar para a população poder vir assistir aos shows e poder ver as montarias, principalmente no segundo domingo para a final. Uma das figuras muito importantes também na festa do Peão Boiadeiro é sempre a rainha e as princesas que embelezam a festa, tornam a festa ainda mais bonita do que ela já é. Estamos aqui com os representantes de 2013, a rainha e as princesas. Queria saber de você qual foi a emoção de ser escolhida como princesa. Foi uma emoção muito grande para a gente, porque tinham muitas candidatas no concurso, todas bem preparadas e todas sonhavam com o título, né? É gratificante para a gente poder estar aqui representando a festa e nós iremos dar o nosso melhor para fazer bonito na festa, assim como é essa festa. Legal. Rainha, conta para a gente como é que foi a emoção de ser escolhida a rainha da festa do Peão Boiadeiro. Bom, foi muito emocionante, porque a gente vem confiante, mas a gente nunca espera ganhar, principalmente o máximo, que foi a rainha. Mas, ainda mais por ter 80 meninas, era um número muito grande, todas merecedoras, todas lindas. Então, fiquei muito feliz, a festa americana representa muito, então estou muito feliz, com certeza. Qual que é a sua expectativa para os dias de festa? Está preparada? Oh, preparada, expectativa grande, receber todo o público, representar a beleza e o melhor rodeio no Brasil. E você, sonhava em ser princesa, em representar a beleza da mulher americanense na festa do Peão? Sim, era meu sonho mesmo, seis anos tentando e eu consegui, foi uma emoção única e inexplicável. Com certeza você é um exemplo, então, de persistência, né? Tentou durante alguns anos e finalmente conseguiu. Qual que é a sua expectativa para os dias de festa? Ah, eu não vejo a hora, porque é muita emoção dos shows, mas responsabilidade em primeiro lugar também, né? E haja energia para aguentar tanta festa. Energia, estamos de sorte. Do meu lado, uma querida amiga, Maria Fernanda Agreco Meneghel, esposa do Pé Meneghel. Também aí, de olho no que está acontecendo nessa festa do Peão, faz parte da história também. Fernanda, conta pra gente, você todo ano faz uma ação diferenciada aqui no Recinto do Clube dos Cavaleiros, também de solidariedade durante a festa do Peão. Tem novidade esse ano? Nesse ano a gente continua com o projeto Game Care, que é um projeto em que a gente dá um estímulo, dá um carinho maior, dá uma atenção para os catadores de lixo da festa. Na verdade, a gente transforma eles em catadores de agentes ambientais, valorizando o trabalho dele, entendendo que eles estão um alicerce para a festa e que eles têm que estar valorizados como seres humanos, como pessoas. Então, mais uma vez, nós temos o nosso lounge, que é esse ambiente que nós temos aqui, e eles vão ter o lounge deles lá, decorado, com toda a estrutura, para eles descansarem, para eles terem repouso, para eles terem massagem, para eles serem queridos, no momento que eles estão descansando, enquanto eles não estão trabalhando, recolhendo as latinhas e limpando a festa. Com certeza faz muita diferença na vida deles também, né, Fernanda? Com certeza. Eu acho assim, eu acho que essas coisas passaram no quarto ano já, né, então a gente tem uma consciência maior da pessoa que, de repente, passava e jogava isso no chão. Hoje ela enxerga, que tem um lixo lá, quando ela vai jogar no chão, se tem um lixo próximo, vai criar um trabalho maior que uma pessoa tem que abaixar para pegar o lixo, né. Então eu acho que a consciência vai mudando, é ano a ano. É isso, né, é enxergar a pessoa como um ser humano que está lá para trabalhar, para deixar aquele ambiente lindo e saudável, e ela colaborar com isso, né. Gente, olha só, aqui durante a festa é muito fácil a gente localizar os diretores do Clube dos Cavaleiros de Americana, que eles estão sempre uniformizados, com uma camisa bonita, diferente, a cada edição da festa é uma camisa nova, e a empresa da Fernanda é responsável pelas estampas. Fernanda, tem surpresa esse ano? Todo ano a gente pensa, o que a gente vai fazer diferente? Porque, na verdade, eles carregam não só uma camisa, eles carregam um símbolo. Eles estão ali, eles se diferenciam pela camisa, eles são visualmente reconhecidos. E pensando, aí eu falei, esse ano é o ano da proteção. Na verdade, eles têm uma proteção muito grande, que é Nossa Senhora, que eles são muito devotos. Aí eu falei, esse ano nada melhor do que, no lugar, sempre foi o Clube dos Cavaleiros, que é as costas todas, ter a Nossa Senhora carregada por eles, como uma homenagem para eles, homenagem das pessoas que vêm para cá. Gente, estou aqui num lugar onde eu tenho certeza que a maioria das mulheres gostariam de estar também, entre Ricardo e João Fernando, que vão cantar na festa do peão boiadeiro de Americana. Qual que é a sua expectativa em relação a esse ano? Poxa vida, expectativa muito grande. Acho que fazer parte dessa festa, que para a gente é muito especial. Nós somos aqui de Americana, vimos essa festa crescer, tomar a proporção que tomou, de estar entre as maiores do Brasil. E a gente está muito feliz de poder estar no domingo aqui, cantando junto com o Luan Santana. Vai ser bom demais aproveitar para convidar todo mundo para estar junto com a gente aqui dia 16, para a gente fazer uma super festa juntos. Aliás, Domingo da Família, que dá oportunidade para muita gente vir para a festa. É bem bacana isso também, né? Com certeza, a gente está muito feliz de estar na festa e nessa data tão especial, a gente que tem o prazer de falar que as criancinhas gostam demais do nosso trabalho. A gente vê várias crianças chegando até a gente, falando que gostam, que só papai, só sai com as top, enfim. E é um dia, para elas virem junto com os pais, virem aqui, porque vai ser um dia muito bacana, como o próprio nome diz, o Domingo da Família. Chegam mais, vêm fazer uma festa junto com a gente. Gente, agora conta para a gente. Está um friozinho na barriga de cantar na cidade de vocês? Com certeza, com certeza. Esse friozinho na barriga é de uma responsabilidade maior, né? De estar aqui cantando para um monte de gente, conhecidos, grandes amigos que vêm assistir. Mas o friozinho, com certeza, sempre tem, né? Mas aqui é mais, em americano é mais, com certeza. Para você também, é assim? Não tem como não ser, né? Nossa cidade, nossa terra natal, essa festa que a gente cresceu aqui dentro, frequentando, né, aqui, agora pelo terceiro ano, pisar nesse palco, sempre dá um friozinho na barriga. Bom, gente, não preciso nem contar para vocês aí de casa, perto de quem eu estou, né? Cunhotes Mariana que vão arrasar aqui em americana, retornam em americana, inclusive. Qual que é a expectativa para o show esse ano? Bom, Ju, primeiramente, boa noite. Boa noite a toda a galera de casa. Acho que as expectativas são as melhores possíveis, né? Poder estar participando desse grande rodeio, que eu acho que é um dos melhores do Brasil. É o segundo ano de Muiores Mariana já no rodeio. A gente feliz demais pelo carinho, pelo convite. Agradeço ao Beto, a toda a galera aí. Também pelo convite de trazer aqui no lançamento aí, para poder dar um oi para a galera aí, mostrar que nós estamos com gás, para fazer um grande show para a galera de americana. Bacana. E para você, antes de vir para a americana cantar, já ouvia falar do rodeio de americana? Sonhava em vir em americana tocar? Com certeza. A gente sabe da credibilidade que o rodeio de americana tem, não só no interior de São Paulo, mas em todo o Brasil. É referência de rodeio em todo o país. Então a gente sempre sonhou em tocar aqui. Tivemos ano passado. E esse ano voltar com um trabalho um pouco mais reconhecido, eu gostava muito feliz. Só tenho a agradecer ao convite dos organizadores aí. Um pouco mais reconhecido, você está sendo modesto, porque vocês estão arrastando no Brasil inteiro, arrastando multidões. O pessoal pode esperar um show muito dançante também de vocês, né? Com certeza. O pessoal já conhece a identidade do show de Munhoz Mariana. É um show bem dançante, bem para cima. Mas a gente procura trazer de tudo um pouco, desde música raiz, as músicas mais animadas, as batidas do funk, para mesclar tudo, trazer um show com bastante reverência para agradar a todos. Queria que vocês convidassem o pessoal que está assistindo a gente, então, para vir curtir Munhoz Mariana aqui no Rodeio de Americana. Então está o convite mais que feito, dia 21 agora, Munhoz Mariana, a festa americana, fazendo a grande festa aí. Obrigado a todos os organizadores mais uma vez pelo convite. Vamos festar que a gente está animado para mais um Homem de Americana. Daqui a duas semanas a gente recebe vocês aqui de novo, combinado? Combinado. Todo mundo doce. Vamos lá. Agora eu fiquei doce com o Camarão Amarelo Tô tirando onda de Camarão Amarelo E agora você diz, eu quero quem eu te quero Quando eu faço é um Camarão Amarelo E agora você vem, e agora você quer Só que agora você vê que tá sofrendo mulher Agora você vem, agora você quer Só que agora você vê que tá sofrendo mulher E agora eu fico em doce, 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 doce Agora eu fico em doce, doce, doce Agora eu fico em doce, doce, doce E agora eu fico em doce, doce, doce Vale ressaltar que a festa do peão boiadeiro de Americana acontece entre o dia 12 e 23 de junho. Prepare o chapéu, as botas e a espora e vamos curtir junto essa festa. Meus queridos, vocês estão gostando do Máxima? Tem interesse em ter este programa e seu evento? Para isso é muito simples, envia um e-mail para o máximo, arroba tvtododia.com.br ou ligue para a gente no 3406-5000 Se você quer que seu evento seja o máximo este pode ser o começo. Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui mas semana que vem nós estamos de volta Um beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!